Olha, a Polícia Militar foi acionada até a UPA de Três Dagoas na sexta-feira porque um homem de 19 anos deu entrada vítima de disparo de arma de fogo. Ele foi atingido com três disparos, isso no bairro Guanabara. O Alfredo Neto, o homem da notícia, ele já chega pra gente trazendo essas informações. Põe pra mim aqui na tela do pulseira. Um homem de 19 anos foi socorrido por familiares até a UPA, a unidade de pronto atendimento, na tarde de sexta-feira santa, após ser alvejado com três disparos de arma de fogo. A vítima deu entrada na unidade com ferimento no tórax e dois em ambos os braços. A Polícia Militar foi chamada e para os militares, a vítima relatou que estava em frente à residência dele, na Rua 5, no bairro Guanabara, quando um homem em um veículo Gol passou na frente da casa e disparou por várias vezes contra ele, que para fugir dos tiros, entrou pra dentro da residência correndo. Mesmo assim alvejado, a vítima conseguiu pedir por socorro e foi levado por um irmão até a unidade hospitalar. De posse do apelido do suspeito, identificado apenas como Miyagi, os policiais fizeram a busca no banco de dados e conseguiram localizar uma foto e apresentar pra vítima que reconheceu aquele homem de 38 anos que já tem passagens pela polícia como sendo o autor dos disparos. A Polícia Militar fez rondas pela região do último endereço, a qual tem registro, aonde Miyagi teria residido, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil. Após ficar em observação na UPA, a unidade de pronto-atendimento, a vítima foi levada para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames médicos e uma pequena cirurgia, já que o tiro que teria pego no tórax teria atingido de raspão. O dos braços precisou passar por uma cirurgia e a vítima segue a observação sem risco de morte.